O Hélio Silva, aqui na Taroba Motivacional, Hélio Silva, Taroba FM Sejam bem-vindos em mais um Motivacional na sua Taroba FM Mas antes, aquela perguntinha básica, porém essencial Você, já sorriu hoje, ainda não? Então sorria, porque Jesus te ama de uma maneira toda, 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 toda especial Vem comigo em mais um Motivacional aqui na Taroba Gente, certo dia, eu fui ao hospital do senhor para fazer aquele check-up de rotina, né? E eu percebi que estava doente Quando Jesus mediu a minha pressão, constatou que eu estava abaixo de ternura E ao medir a temperatura, o termômetro registrou 40 graus de egoísmo Então fui encaminhado a fazer um eletrocardiograma E constatou que eu necessitava urgentemente de uma ponte de amor Pois a minha artéria estava bloqueada E estava, estava tão doente e não abastecia o meu coração tão vazio Passei então pela ortopedia Pois estava com dificuldade de andar ao lado a lado com meu irmão Eu não conseguia abraçá-lo Por ter farturado o braço ao torpeçar na minha vaidade Constatou também miopia Eu não conseguia enxergar nada além das aparências E disse para o senhor Jesus Queixando de ter dificuldade em ouvi-lo E constatou bloqueio em decorrência de palavras vazias do dia a dia E fiquei olhando E aí comecei a fazer uma autoanálise de todos os meus dias De palavras vazias De andar lado a lado Falta de ternura Falta de compressão no dia a dia com os meus irmãos E com todos à minha volta E comecei a analisar e agradecer Muito obrigado Deus por não me cobrar a consulta Pela sua grande misericórdia E prometi E disse prometo sair daqui e não vou usar somente os remédios naturais Mas me indicou Um remédio que está no seu evangelho Vou tomar diariamente Ao me levantar Chá de agradecimento Mesmo que o dia às vezes não comece tão bem Mas vou agradecer Quando chegar ao trabalho Vou beber uma sopa de bom dia Porque muitas vezes Cheguei no trabalho e nem sequer um bom dia disse E de hora em hora Ah, vou tomar um comprimido de paciência Porque às vezes É difícil ter paciência Vou também tomar um copo de humildade E isso é necessário no dia a dia Precisamos Diariamente ter Humildade E ao chegar em casa Vou tomar também diariamente Uma injeção de amor Porque às vezes No corre-corre da vida Chegamos em casa E não vemos o nosso principal amor O que nos demostiva E ao deitar Vou tomar duas cápsulas De consciência tranquila Pra poder dormir em paz E a paz É a melhor coisa da vida Agindo assim Eu tenho certeza Que não ficarei mais doente E todos os dias Serão de alegrias E solidariedade E eu prometo prolongar esse tratamento Preventivo E eu tenho certeza Que não vou ficar doente Por toda a vida Quero sempre agradecer Obrigado Por ter achado digno de ser seu filho Obrigado Senhor E perdoe mais uma vez O seu paciente Esse é o nosso motivacional Na sua Taraba FM A rádio da minha vida Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Quenta minha alma Faz meu coração ouvir teu voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração tem uso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Que tudo que eu preciso está em ti Que tudo que eu preciso está em ti Eu sei Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Que tudo que eu preciso está em ti Que tudo que eu preciso está em ti E mesmo que eu preciso está em ti E mesmo que minha alma grite E tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se romper O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se romper Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Para obagar Para obagar Eu sei